Neste vídeo aqui eu vou te falar por que você deveria malhar o pênis todos os dias. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista. E se você está nesse vídeo aqui, você deve estar se perguntando, mas o que é malhar o pênis todo dia? É eu me masturbar? É eu ter relação sexual todos os dias? Não é disso que eu vou falar nesse vídeo, embora esses sejam exercícios também naturalmente aí para a região peniana. Você sabia que para você ter uma boa ereção, você precisa ter uma musculatura ali forte o suficiente para que você consiga ter uma ereção boa? Você sabia que talvez você esteja com problema de ereção porque essa musculatura está fraca? Ou o seu tempo de ejaculação está mais curto porque você não tem um controle adequado dessa musculatura? Então essa musculatura do assoalho pélvico é extremamente importante para as suas ereções. Então malhar aqui, quando eu digo malhar o pênis, eu estou falando sobre essa musculatura. E se você chegou agora que, ah, não sei qual musculatura o doutor está falando, eu estou falando sobre uma musculatura que você pode identificar na próxima vez que você for fazer xixi. Você vai então segurar o xixi. Essa musculatura que você utiliza para segurar o xixi é a musculatura do assoalho pélvico. E ela é extremamente importante para as nossas ereções, turma. Ela ajuda com que o seu pênis fique mais ereto por mais tempo e que você mantenha um tempo de ejaculação mais adequado. E aí, se você está assistindo esse vídeo aqui, ah, mas eu não tenho problema de ereção. Saiba que boa parte dos homens, depois dos 40 anos de idade, vão ter algum problema de ereção. Isso daí é estatística. Mais de 50% dos homens com mais de 50 anos de idade vão ter algum problema de ereção. Então você vai esperar você ter algum problema lá na frente? Não. O ideal seria você conhecer essa musculatura e fortalecer também aí ao longo do seu dia a dia. É importante eu te dizer que ela não tem contraindicação também e não tem idade para você começar. Então olha que coisa bacana. Não tem idade, não tem contraindicação, vai te ajudar lá no futuro. Então é importante você conhecer tudo isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo. E eu queria te falar duas outras coisas também que são extremamente comuns e chatas de serem faladas, mas eu preciso te falar. Tem muita gente que vem aqui e fala assim, ah, eu vou começar esse exercício e na semana que vem eu já vou ter resultado. Ou vai ser a pílula mágica, eu vou continuar podendo comer o meu torresmo, beber a minha bebida alcoólica, fumar o meu cigarro, enfim, comer chocolate, doces em excessos. É claro que não. O exercício ele vai ajudar, mas se você não acompanhar com o seu estilo de vida, ele não vai te ajudar. Você precisa conciliar o seu estilo de vida com a prática dos exercícios também. E tem muita gente que vem aqui e quer um resultado assim, da noite para o dia. Acha que vai começar hoje e amanhã já vai começar a ter resultado. Como eu falei para vocês aqui, como eu costumo dizer para vocês aqui no canal, esses exercícios vão trazer resultados se você tiver uma constância. E principalmente eles vão trazer resultados em torno de 4 a 6 semanas. Então não é da noite para o dia. Não venha acreditando que você vai encontrar a solução à pílula mágica, não é disso que eu estou falando aqui. Mas eles vão te ajudar com certeza. E é engraçado eu te falar sobre isso porque quem aí não tem um amigo que está próximo do verão aí, entra na academia e espera ficar forte da noite para o dia. Aqui funciona da mesma forma. Se você tiver constância, se você fizer direitinho e acompanhar o seu estilo de vida, você vai ter muito resultado e eu quero ver o seu comentário aqui falando comigo. Mas agora que você já entendeu qual é essa musculatura, você já identificou essa musculatura, eu vou te passar então um exercício que você vai aprender e vai começar a fazer a partir de hoje. Esse é um dos exercícios, se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou urologista, sou especialista em saúde sexual masculina e tem um clube onde eu te ajudo a melhorar a sua vida sexual e a sua vida de uma forma geral. Tem o clube Confie no Seu Taco, o link está na descrição aqui desse vídeo. Vou ficar muito feliz de te ver por lá. Seguinte, o exercício que eu vou te passar aqui, tem vários outros lá no clube, mas eu vou te falar aqui um dos exercícios. Eu vou te passar o exercício de elevação pélvica que você vai fazer a partir de hoje. Basta você deitar aí na sua casa, deitar no chão da sua casa e fletir as pernas. Eu vou rodar um vídeo aqui para ficar mais fácil de você entender. Basicamente o que você vai fazer? Você vai contrair essa musculatura e vai fazer uma elevação do seu quadril. Vai fazer uma reta aí entre a sua coxa, entre a sua pélvica, seu quadril e o seu tronco também. Então você vai fazer uma contração daquela musculatura que você já identificou lá atrás e uma elevação do assoalho pélvico, uma elevação da pélvica. Você vai fazer isso por séries. Ah, mas por quanto eu começo? Você vai fazer três séries. E o número de repetições por séries vai depender do seu preparo. Eu recomendaria que se você não tem nenhum preparo, não faz nenhuma atividade física, comece com três repetições. Então você vai começar com três repetições, três séries de três repetições. Na próxima semana você vai fazer isso todos os dias. Na próxima semana você vai aumentar para cinco repetições. Na outra semana aumenta mais duas, aumenta para sete. Na outra semana você aumenta para dez, até chegar em quinze repetições. Três séries de quinze repetições. Então veja que é muito simples esse exercício. Você pode fazer na sua casa todos os dias e ele vai fazer com que a musculatura já seja ativada e que a sua ereção melhore ao longo do tempo. Uma última dica aqui que eu queria te passar é para você começar a desenvolver um processo de consciência corporal também. Tem muita gente que começa a fazer o exercício ali, meio estabanado, de um jeito meio desorganizado. Mas eu queria que você tivesse consciência corporal. Não ficasse pensando em problema na hora do exercício, focasse principalmente na sua respiração. Exercícios respiratórios, técnicas respiratórias, ajudam a potencializar não só o exercício que você está fazendo, mas também a sua performance na hora da relação. Isso treina você que está muito ansioso, você que está muito nervoso para a hora da relação, você focar aqui na sua respiração. Então na hora que você estiver elevando a musculatura, procura pensar ali, procura focar a sua atenção também na respiração. Isso ajuda muito a potencializar o seu resultado e também você treinar aí para a hora da relação. O que você achou desse vídeo aqui? Você gostou? Foi útil para você? Deixa aqui no comentário. Ficou com alguma dúvida sobre o nosso clube, o CNST, ou ficou com alguma dúvida de outro exercício? Deixa aqui no comentário também. Eu vou ficar muito feliz de saber a sua opinião sobre esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e até a semana que vem.